Senta, você foi que vai começar o ano novo chinês E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zac, continuando hoje a nossa viagem rumo ao oriente Dessa vez o nosso tema será sobre a arte japonesa Então decore o nome completo de Haku e vem comigo aprender história da arte. O aviso que foi dado no vídeo anterior sobre a arte chinesa também é válido para a japonesa. O Japão é tão rico em cultura e artes quanto é em história. E não dá pra fazer um vídeo sobre sua arte sem falar dos animes, mangás, jogos, samurais, doces, lindas urbanas e por aí vai. E como não é o foco do canal, nem eu sou um especialista no assunto, esse vídeo focará um pouco na história do Japão feudal e na sua arte tradicional. Mais pra frente, podemos falar de mangás e animes se vocês quiserem. Quem é fã dessa cultura ou quer se aprofundar, tem canais por aqui peritos no assunto. Recado dado, bora pro vídeo. O Japão é o primeiro país tratado aqui que é uma ilha com cerca de 377 mil quilômetros quadrados. Porém, foi dessa pequena ilha que se desenvolveu o gigante comercial de hoje em dia. O território japonês começou a ser povoado no século 3 antes de Cristo e foi unificado no século seguinte. Porém, os japoneses entraram em contato com o ocidente apenas séculos mais tarde, no 16. O comércio com os portugueses e espanhóis favoreceu o Japão, mas as tentativas de conversão ao cristianismo pelos europeus fez com que os japoneses fizessem um isolamento, chamado Sakoku. No século XVI, o comércio com os ocidentais ainda era permitido, porém, as duras medidas permaneceram, dirigidas pelo clã Tokugawa. A situação só muda no século XIX, quando os americanos atracam no país e o tratado de Kanagawa é assinado. O Japão é marcado nas décadas seguintes a esse acontecimento e o estopim é a Revolução Meiji, que além de iniciar o processo de industrialização do país, com a ascensão do imperador Mitsujito, põe um fim na classe trabalhadora dos samurais, estes que eram guerreiros japoneses extremamente treinados e disciplinados, que viviam para proteger os Daimyo, ou senhores feudais. Eles eram especializados no combate com essas famosas espadas katanas e vestiam uma armadura com elmo, que ficou imortalizada na cultura japonesa. Até hoje, estes elementos são reverenciados na cultura pop e o Bushido, que é um conjunto de regras que o samurai devia seguir até a sua morte, continua servindo de guia para a conduta de entidades e pessoas pelo mundo. Durante o final do século XIX, o Japão se envolveu em vários conflitos com os territórios próximos a ele, como a Coreia e Taiwan, para aumentar o seu território, e também sua economia, que era prejudicada pelo seu pequeno mercado interno. O século XX foi um momento na história decisivo para o Japão. Os primeiros anos são marcados por conflitos, com a Rússia perdendo as Ilhas Sacalinas. Nos anos 30, os japoneses invadiram a China e depois o país se aliou ao Eixo, composto pela Alemanha nazista, e a Itália. Daí em diante, um conflito marcou o Japão para sempre. Após invadir Pearl Harbor, eles instigam os Estados Unidos a entrar na guerra, que resulta no bombardeio das cidades de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Como vimos no túmulo dos vagalumes, que eu chorei aliás, o império japonês se rende logo em seguida, mas as cicatrizes perduram décadas mais tarde. Com o fim da guerra, os Estados Unidos mantêm o Japão sobre o seu domínio, e exige uma série de reformas internas que fazem o país se desmilitarizar e iniciar um processo de modernização. O Japão recupera sua soberania em 1952, e nos anos seguintes, graças a um maciço investimento na educação, sua indústria se torna uma das mais ricas e requisitadas do mundo. Hoje, o Japão é a terceira economia mundial, sendo líder em tecnologia e inovação. Em contraste com o país ultramoderno, estão as tradições e os costumes japoneses, que ainda resistem ao tempo, e foi grande parte desses costumes que influenciaram sua arte. É isso o que veremos agora. A arte se expressa na cultura japonesa em diferentes mídias e por diferentes técnicas, e tem como guia sua religião, seus costumes e crenças, e outros aspectos do seu ethos, fora que foi influenciada fortemente, e põe forte nisso, pela cultura chinesa. Os chineses inventaram o mundo, antes do mundo. A sua pintura retratava constantemente paisagens locais, geralmente montanhas, templos e pessoas no cotidiano, mas com frequência vemos mulheres em seus kimonos decorados. A pintura vivencia quatro períodos, o Azuka, o Nara, o Heian e o Kamankura. No início do século XX, a pintura gradualmente deixa de ser estilizada e passa a ser mais realista. Também haviam as gravuras japonesas, que diferente das europeias, passavam por vários processos que permitiam lhe dar um acabamento fino e reprodução fidedigna de cores. Como a gravura permitia reproduzir a mesma imagem várias vezes, ela tinha um alcance um pouco maior do que as pinturas no mercado. Também haviam as serigrafias, mas apesar de também permitir a reprodução de uma mesma imagem, há um processo distinto. A escultura, presente em pedra e madeira, dava forma a seres mitológicos como dragões e guardiões, mas se destacou na decoração dos templos também, onde representava deuses e divindades. Uma delas, que não está bem nessa categoria, mas é conhecida por muitos, é a famosa imagem de Buda, personagem guia do budismo. Fora dessas três áreas, a arte se manifestou com sucesso em objetos e suportes diferentes do que estamos acostumados, como a indumentária, referente às armaduras dos samurais e aos kimonos, extremamente decorados e com estampas criativas. As espadas samurais ou katanas são outro exemplo disso, pois sua forja é considerada por muitos como arte. Os objetos de uso cotidiano também recebiam detalhes e acabamentos diferentes, sendo utilizados frequentemente materiais como ferro, cobre, cerâmicas, bambu e laca. Algo muito distinto até então, mas que se enraizou após a adoção dos kanjis, os caracteres da língua chinesa e seu desenvolvimento para a japonesa, foi a caligrafia. Até hoje, ela é apreciada, e seu objetivo é fluir sua filosofia através da execução desses ideogramas. Outros elementos da cultura japonesa que fazem parte da sua arte são as máscaras, que representam uma série de seres e entidades fantásticas, e o origami, a arte da dobradura em papel. Existem outros elementos, mas fica para quem tiver interesse olhar na descrição. A música japonesa tradicional era dividida em clássica e folclórica, e como a pintura, passou por transformações durante os períodos já citados. Os instrumentos que povoaram seu repertório eram o koto, similar a um alaúde, manuseado pelas geishas, o shamisen, o taiko, o biwa e o sakuhashi, que é uma flauta de bambu, entre outros. E para finalizar, o teatro, que atualmente é dividido em quatro tipos no Japão, o no, o kyogen, o kabuki e o bunraku. O no é um dos teatros mais antigos presentes na sua cultura. Retrata temas variados, e os personagens usam máscaras e vestimentas com detalhes. Porém, apenas homens podem atuar. Essa questão de proibição das mulheres no teatro também aconteceu na Europa, mas isso fica para outro vídeo. A música também estava presente em quase todos esses tipos. O kabuki é uma forma mais leve e dinâmica do no, mas a restrição às mulheres continua, e os atores atuam maquiados e com figurino. O kyogen é a forma cômica do teatro japonês, é despretensiosa e improvisada. As mulheres são permitidas em cena, e os figurinos são limitados e simples. Ao contrário dos outros dois, o kyogen sempre tratou de temas atuais ao seu tempo, com foco na fragilidade masculina. Eles parecem muito esquetes de humor. E por último, o Bunraku, que é o teatro de marionetes. Links com apresentações desses teatros na descrição. A arte japonesa vai muito além desse vídeo, e atualmente ela se desprendeu bastante do seu modo tradicional, focando em questões atuais e do próprio ser humano. Um artista contemporâneo que eu posso citar é Takahiro Iwasaki. Assim que o processo de industrialização do Japão decolou no pós-guerra, ele foi se tornando cada vez mais um gigante comercial. Hoje, o país atrai mais e mais a nossa atenção, seja por causa das suas inovações tecnológicas, seja a sua cultura, com a culinária, a música, os mangás e animes, sendo presentes no nosso entretenimento. Curiosidade, vocês sabiam quem foi Yasuki, o primeiro e único samurai negro? Yasuki foi um imigrante africano que foi levado ao Japão durante uma viagem missionária, mas acaba por conquistar o interesse do daimyo Oda Nobunaga. Dela em diante, ele se tornou uma lenda como um dos principais guerreiros de Nobunaga. Bem, pessoal, é isso. Me perdoem pelo vídeo raso, mas o formato é necessário para mantermos o ritmo. Aos interessados, fontes na descrição do vídeo, como um vídeo muito bom do Nerdologia História. Nesse mês de junho eu tenho algumas surpresinhas pra vocês, por isso, quer novo no canal, se inscreve e clica no sininho. Esse conteúdo será o que eu posso trazer por enquanto, mas tem muito pela frente. No próximo episódio, visitaremos a fria e curiosa Rússia, então, preparem seus casacos. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve. E clica no sininho pra não perder nenhum vídeo. Ah, comenta aí outra surpresa ou para os próximos episódios. Curtar de educação no Facebook, Léo posta um conteúdo sobre artes. Curte Isaac Artes também, Léo posta minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, Léo posta os meus desenhos. E o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui! E oади do terminar! E até o concurso!